Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do Seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à Sua presença, aos Seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque Ele se irou. Das Suas narinas subiu fumaça. Da Sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os Seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o Seu esconderijo. Das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da Sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou Suas flechas e dispersou meus inimigos. Com Seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela Tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das Tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso. Dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça. Mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as Suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos Seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com Ele. E guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, diante dos Seus olhos. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com o perverso, reages à altura. Salvo os que são humildes, mas humilhas os que de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todo o que nele se refugia. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, se não o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Toma-na os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deixe-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga Me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus em quem meu favor executa a vingança. Que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido. Com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém. Amém. Amém.